Agora, seria tarde, para se perdoar Vejo o que fez e vai fazer, tudo outra vez Vejo o que fez e vai fazer, tudo outra vez A sua desculpa, te dizer que é a minha culpa Da carne não cola Descendo, malé de viola As suas desculpas, te dizer que é a culpa da carne Da carne não cola de uma mulher Que quer ser feliz Dando aos outros Que é a conquista Que é a conquista Que é a conquista Agora é tarde Seria bom pensar Agora é tarde Seria bom você pensar A carne não cola de uma mulher E vai fazer, tudo outra vez Até a próxima Olha o que aconteceu Legenda por Sônia Ruberti